Música Ainda tenho um sonho de voltar para o mundo, para o meu país, que é o Senegal, que fica na África, que é um país em desenvolvimento. Quando terminei, fui para o meu país, a minha faculdade, conversei com alguns mentores que eu tenho lá, graças a Deus, e me aconselharam a estudar mais, me capacitar mais antes de voltar, para não ser só mais um formado. Então, por isso que eu voltei aqui. Acabamos por nos unir ainda mais, buscando ver algumas formas de ajudar o meu país, estando aqui, mesmo estudando, mas desenvolvendo projetos. Música Quando cheguei no Brasil, logo comecei a... Algo despertou em mim. Eu vi que o mundo era outro, e que valia a pena lutar, e também ver que... Não há nada melhor que viver em comunidade e ajudar os outros. Ou seja, o que eu quero... Por que empatia? Porque é aqui que eu aprendi a enxergar mais o outro e a tentar fazer algo para ajudar os outros. Música 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 Música